Adventure Pulverizadores, junto com o Homem do Campo. Olá, mais um informativo Adventre. Hoje, eu Wesley, vou apresentar para vocês, produtor rural, para você da agricultura familiar, pequeno produtor, que tem seu microtrator, motocultivador, tobata. Para você, lojista, que está procurando uma parceria, olha esse equipamento. O atomizador VUCA, 200 litros, para fruticultura, estufas, né? Um equipamento de extrema qualidade, fabricado pela Adventre Pulverizadores. Olha que bacaninha esse conjuntinho. Nós vendemos separados, ou atomizador VUCA, juntamente com microtrator ou motocultivador. Só entrar em contato, olha o WhatsApp aparecendo aqui embaixo. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês o que acompanha esse atomizador VUCA de extrema qualidade. Ele vem com uma serpentina de metal anticorrosiva. Todos os bicos você consegue regular para baixo, para cima, fechar individualmente cada bico. Acompanha uma hérice, olha que bacana essa hérice. Hérice de 550 milímetros. Passe, você consegue direcionar o ar. Acompanha um motor a gasolina de 9HP que toca uma bomba S40 de 3 pistões. Acompanha engraxadeiras para estar engraxando o eixo que gira para girar a hérice. Tancão de poletileno que tem proteção UV, não trinca com o sol e nem com a chuva nem com o frio. Acompanha tampa, tela filtro. Esse equipamento, olha o chassi dele, um chassi de extrema qualidade. Acompanha aro 13, filtro geral e um detalhe bacana que eu quero mostrar para vocês. É opcional, você fala com o vendedor, acompanha caso queira, freio a disco. Dá uma mostradinha para eles lá poder ver o freio a disco desse atomizador VUCA 200 litros. E você vai acionar por esse pedal, está vendo? Esse pedal, apertando ele, ele vai estar acionando o freio lá atrás. Mas não acabou não. Olha como é que é bacana esse equipamento. Você senta aqui, apoia os pés e o controlador de pressão fica aqui do lado. Abrir, fechar, aumentar, diminuir a pressão. Mas não acabou não. Acompanha tanquinho de água limpa para você estar podendo lavar a mão. Mas chega de falar, vamos ver funcionando esse equipamento na íntegra. Ele funcionando nosso atomizador VUCA juntamente com micro-trator, moto-cultivador. Então o que eu vou ensinar para vocês a estar ligando. Lembra a caninha? Tem, para você estar podendo ligar manual e opcional elétrico. Mas ele tem que ter a bateria. Eu vou estar ligando aqui para vocês, só posicionando aqui, puxando aqui. Primeira vez não foi. Tem, para a gente, já ligou. 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 Tem, já ligou. Ficou interessado nesse atomizador Vulcan 200 litros? Não perca tempo, já está aparecendo o WhatsApp aqui Adicione, peça a sua cotação Que eu garanto que você vai se surpreender com o preço Pela qualidade desse equipamento Não se esqueça de dar o like Se inscreva no nosso canal E compartilhe esse vídeo com seus amigos produtores e lojistas Um abração a todos E aí 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 Adventure Pulverizadores Junto com o Homem do Campo E aí